Olá, boa tarde. Estamos de volta com as informações do governo federal. O ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, se reuniu agora há pouco no Palácio do Planalto com os ministros da Saúde, Marcelo Castro, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. A repórter Luana Karen está ao vivo lá no Palácio e tem os detalhes desse encontro. Luana. Olá, Daniele. Boa tarde a todos. Esse encontro era para discutir novas tecnologias de combate ao Zika vírus. Segundo a assessoria de imprensa da Casa Civil, os ministros estavam alinhando ações a serem tomadas com institutos de desenvolvimento americanos para, por exemplo, uma pesquisa contra o vírus Zika. Lembrando que está marcada para este sábado a Mobilização Nacional de Combate ao Aedes aegypti. Essa mobilização vai ser aberta oficialmente em Salvador pelo ministro da Casa Civil, Jax Wagner, e vai contar com a participação de 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas em todo o país que vão orientar a população sobre os cuidados e a importância de se combater o Aedes aegypti. Daniele. Bom, Luana, e a presidenta Dilma Rousseff também participou de um encontro aí no Palácio do Planalto, né? Com quem ela está reunida nesse momento? Sim, Daniele, a reunião da presidenta continua com integrantes do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs Brasileiras. O tema dessa reunião é a campanha da Fraternidade 2016, que começa hoje, e esse ano vai ser ecumênica, ou seja, vai reunir todas as igrejas cristãs do país, não apenas a igreja católica. E tem como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e o lema Quero Ver o Direito Brotar como Fonte e Correr à Justiça, Qual Riacho que Não Seca. A campanha da Fraternidade tem como foco, então, esse ano o saneamento básico, o desenvolvimento, a qualidade de vida e a saúde integral. A expectativa é que durante os 40 dias da quaresma, os cristãos de todo o país também se unam na luta contra o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. Bom, e falando sobre campanha da Fraternidade, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, participou do lançamento da campanha deste ano, que tem como foco saneamento básico, saúde e qualidade de vida. Foi lançada hoje a campanha da Fraternidade Ocumênica 2016 com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. A campanha é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. O objetivo é assegurar o direito ao saneamento básico para todos. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, esteve no lançamento da campanha e falou sobre as ações do governo federal para assegurar o direito ao saneamento básico. Gilberto Kassab lembrou que o cuidado com o saneamento básico é essencial para o combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele transmite, a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. O ministro afirmou que o governo continuará investindo para combater o mosquito. De Brasília, Paola de Hort. E em várias cidades do país, uma conhecida arma já está sendo usada para eliminar o mosquito Aedes aegypti. É o fumacê. O som já é conhecido. É uma forma de avisar a população de que naquele local está passando o fumacê. O aparelho pulveriza no ambiente um inseticida, que dependendo das condições do vento, pode atingir uma altura de 35 metros e durar de duas a três horas na atmosfera. Ele sai numa forma de quase fumaça e espalha um pouco na área onde ele está passando. E a função disso é impregnar os mosquitos que estão voando naquela área. O fumacê é pulverizado para reduzir a população de Aedes aegypti quando ocorrem surtos. Ou o número de mosquitos supera o índice de 2% num determinado local, como no Distrito Federal, onde 11 veículos adaptados com o instrumento estão circulando. É muito eficaz, tanto que a gente faz logo em seguida um teste de avaliação da área para ver a questão dos mosquitos. E a gente é sensível e perceptível à baixa do número de mosquitos nesse local. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, avalia o fumacê como uma das formas mais eficazes de controlar a população de Aedes aegypti, até que uma vacina para combater as doenças transmitidas pelo mosquito seja desenvolvida. Além do fumacê, o governo tem uma série de iniciativas sendo colocadas em prática, como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia, uma das três doenças causadas pelo Aedes aegypti, junto com a dengue e a chikungunya. No próximo sábado, dia 13 de fevereiro, as ações continuam com o Dia Nacional de Mobilização em todo o país. Serão mobilizados 220 mil homens das Forças Armadas, além de agentes de saúde. A meta é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios. Estas foram as informações do governo federal. Voltamos logo mais às 5 da tarde ou a qualquer momento com outras notícias. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.